Fala nação Tricolor, ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas notícias do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, não perder absolutamente nada e ficar por dentro. Antes de qualquer coisa, clica no gostei, dá aquela moral, deixa o seu like pra ajudar a gente a impulsionar esse vídeo e propagar o nome do canal. Se inscreve também se não for inscrito, ativa as notificações pra receber todas as novidades, três vídeos por dia aqui no canal e compartilha com a rapaziada, beleza? Além disso, cara, clica no link do comentário fixado pra você poder fazer a sua fézinha lá no site da 1xbet, um site extremamente confiável, onde o retorno é garantido e tem uma diversidade absurda pra você poder fazer a sua aposta esportiva. Tem muitos jogos aí de campeonatos estaduais, tem jogos também de torneios internacionais, Premier League, etc, então vale a pena você fazer a sua fézinha, tá? Bom, outra coisa aí acerca disso pra você prestar muita atenção, clicando no primeiro link da descrição e indo pro site da 1xbet, você pode usar um código promocional, que é o nosso código BBMP, que faz com que você consiga dobrar o seu primeiro depósito. Então você tá lá, iniciante, começando agora no site da 1xbet, vai lá, faz o seu primeiro depósito e na hora tem um espaço lá pra você botar um código, você bota BBMP e aí o depósito que você botar, botou 50 contos, você ganha 100, tá? Sempre dobre, então não perde tempo, link do comentário fixado e aproveita, beleza? Bom, a primeira informação deste plantão tricolor, que é pra poder falar dos gringos aí que estão sendo especulados no Bahia e outro que está se recuperando, porque tá, virou tendência os gringos, né? Oscar Ruiz estreou já fazendo gol, né? Conte tá jogando muito bem, Índio Ramírez tá se recuperando lá na Colômbia e já tá aí caindo nas graças da torcida há um bom tempo, né? E hoje a gente vai falar de algumas novidades, inclusive assista até o final, que a gente vai falar uma parada bem bacana sobre Índio Ramírez, beleza? Bom, a primeira informação é na verdade um esclarecimento, é uma análise conjunta que eu tô propondo aqui pra vocês também. Muita gente de anteontem pra hoje vem me perguntando bastante sobre Santiago Moreno, mais conhecido como Santi Moreno, atacante de beirada da equipe do América de Cali, de 20 anos de idade, tratado como uma joia do futebol colombiano, onde um site, na verdade um fórum dentro de um site, disse da possibilidade do atleta vir para o Bahia que tava disputando o jogador com o Corinthians e com o Racing. Pra poder esclarecer, é um fórum dentro de um site, um site renomado, um site também independente, mas que cobre de maneira bem respaldada o Corinthians, que é o meu timão, o nome do site. Inclusive eu acompanho o trabalho deles aqui no YouTube também, em outros locais e é bem bacana. Mas aí esse fórum fica aberto pra interação dos torcedores e tudo mais. E aí o Ícaro Almeida, o cara que acabou trazendo à tona essa notícia, falou com muitos detalhes, houve uma riqueza de detalhes que tem que ser destacada. Falou que o Bahia tava querendo pagar um milhão de dólares por 100% do atleta, que iria pagar de maneira à vista, sem ser parcelado. O Corinthians queria pagar 600 mil dólares, só que dividido em quatro vezes e que o Racing da Argentina, que inclusive jogou ontem e ganhou do Independiente, nosso adversário aí na Copa Sul-Americana, tava querendo contratar o jogador por empréstimo. Enfim, houve essa divisão aí de propostas e tudo mais. Eu não tenho como cravar que é falso, mas eu também não tenho como cravar de forma alguma que é verdadeiro. Até porque ele colocou que a fonte era um fórum Bahia via Instagram. Então foi a notícia aí que buscou, que pegou e jogou lá, né? Pode ser que o cara venha a receber uma proposta do Bahia e que o Bahia tenha interesse realmente nele, que uma pessoa que esteja por dentro e está em contato com o cara, o cara foi e publicou no fórum, tal, isso e aquilo. Pode ser, no futebol tudo pode acontecer, mas no momento, pelo que eu sei, pelo que eu busquei, pelo que apurei, não tem absolutamente nada com o Santi Moreno. Que inclusive é um bom jogador, tá? É um jogador que eu vi aí em alguns momentos, não conhecia tão a fundo assim. É claro que na prática é diferente, né? A análise não pode ser através só de highlights e tudo mais, porém é um jogador que me agradou. Mas não tem absolutamente nada e eu, eu sinceramente, acho muito improvável que o Bahia pague uma quantia dessa no atleta, um milhão de dólares, né? O Bahia tem sido bem cauteloso nas suas movimentações aí no mercado da bola, tá? Mas enfim, seguimos aí observando, apurando, qualquer novidade a gente vai trazer. Achei pertinente trazer essa notícia para fazer esse esclarecimento. E, claro, dá um toque para vocês que acompanham o canal e aí cada um recepciona da maneira que quiser. Mas cuidado, galera, cuidado com os sites que vocês veem, né? Se é fórum, se não é, as páginas de Instagram, de Twitter. Olha com muito cuidado porque nem todo mundo tem a responsabilidade. Muitas vezes tem notícias contadas, muitas vezes tem jogada de empresário, muitas vezes tem muitas coisas. Então, olhe com atenção, com cuidado, com traqueiro. Se você não vê aqui no canal absolutamente nada sendo dito, é porque provavelmente não tem nada, tá? Mas às vezes eu acho pertinente vir aqui e esclarecer esses pontos, beleza? Agora outra informação extremamente importante sobre a Abel Hernandes, jogador que estava sendo especulado no Bahia. Saiu matéria no UOL falando sobre a possibilidade de vinda do atleta, dizendo que o Bahia e o Fortaleza estavam disputando a contratação do jogador. Saiu matéria no Globosport.com falando do interesse do Bahia no jogador e que tinha um acerto até, que estava sendo encaminhado junto ao atleta e faltava o aval do Inter. E aí veio uma novela nesses últimos dias. O Bahia falou que não fez nenhuma proposta por Abel Hernandes, nem nada do tipo. E eu soube da informação que foi muito mais algo vindo de lá pra cá do que de cá pra lá, tá ligado? Soube da notícia, através de apuração, que o Internacional estava disposto a arcar com parte do salário do atleta. Arcar com cerca de dois terços do salário do jogador até o final do contrato, que vai até o dia 31 de junho de 2021. Muito em breve, acaba. E depois o Bahia ficaria responsável por pagar o salário de maneira integral. E aí, o Bahia não manifestou interesse e não foi a fundo nesta negociação. Mas eu, aí é já algo sensitivo, tá? De opinião, mais do que informação, acredito que ao final do contrato do atleta, quando ele estiver livre no mercado, né? Já que o Inter aí não tá querendo liberar de graça e enfim, mas não quer chegar uma rescisão amigável pro jogador pra facilitar o processo. Eu acredito que talvez o Bahia, se não tiver encontrado um centroavante reserva pra Gilberto, um outro atacante até lá, possa vir a buscar o atleta, que aí eu acredito que vai estar com valor mais acessível, ele já deve chegar a um acordo melhor aí salarial. Mas, no momento, não tem nenhum tipo de situação indo adiante e o Bahia, justamente por isso, fez até a publicação, achou mais prudente não seguir com qualquer tipo de negociação, tá? Então, por hora, assim, eu acredito que a Bel Hernandes não deve vir para o Bahia e o Bahia segue buscando atletas no mercado, tanto nacional quanto internacional, né? O Bahia pretende contratar pelo menos mais dois atacantes de beirada, tá aí buscando também goleiro e lateral esquerdo. Essas são as prioridades pra poder fechar esse primeiro ciclo. Não duvido que o Bel Hernandes da vida venha no segundo ciclo, mas no momento, aparentemente, as coisas não caminharam, beleza? Só um esclarecimento, só uma informação, né? E aí, enfim, é isso que eu acabei buscando. Outra notícia muito bacana é sobre o Índio Ramirez. Ele segue no seu processo de recuperação, ele postou ontem no Instagram dele um vídeo dele fazendo fortalecimento do joelho que passou por essa cirurgia de LCA e tudo mais e ele deve voltar aí pra o Brasil em breve, né? Ele já fez a cirurgia, já tirou as duas muletas, já tá conseguindo andar sem nenhum tipo de suporte e fazendo o fortalecimento muscular e em breve, não sei precisar aqui em quantos meses, deve voltar pro Brasil pra poder fazer todo esse processo de transição física pra voltar a ser utilizado. Mas é um processo demorado, vale destacar, tendo em vista que foi uma lesão grave, né? Mas a recuperação tá sendo muito boa, muito bacana. E aí, pra poder fechar esse Plantanto Colô, ainda falando sobre Índio, a gente confirmou com ele e com assessoria de imprensa do clube, uma live na terça-feira, às 20h aqui no canal. Então se prepare, papai, faça sua pipoca, pegue aí sua cerveja, seu ref, se prepare, porque a resenha vai ser muito boa com o nosso coelhido Índio Ramirez, que ele gosta, que ele gosta da resenha, ele gosta da brincadeira, né? Então terça-feira, às 20h, você tem um compromisso marcado, tá? Conta com a sua presença que olha com a gente, valeu? Galera, é isso, esse foi o Plantão Tricolor de hoje, o Plantão Tricolor pra poder fazer alguns esclarecimentos aí bem importantes, pra que vocês tenham gostado, que sobretudo tem ficado muito bem informado, é o principal intuito desse tipo de conteúdo. Claro, não esquece de deixar aquele like pra fortalecer, se inscrever se não for inscrito, ativar as notificações pra poder receber todas as novidades e compartilhar com a rapaziada, valeu? Tamo junto, um forte abraço, eu sou mais Bahia, eu sou o Edno Nordeste. E você?